Salve rapaziada, Frafra aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro, Frafra voltando as origens, calma aí rapaziada, hoje vou trazer um vídeo muito insano porque é mostrando realmente qual é a diferença do Moppad para o Gamepad, então se você é um inscrito raiz, gosta de Gamepad, cadê aquele like exame para o Frafra? Ajuda a nós, deixa o seu like aí, você que está chegando novo aí meu irmão, seja muito bem vindo, deixa o likezão para ajudar a nós também aí, tá ligado que nós precisa do likezinho porque o YouTube está trolando, tá ligado né? Então rapaziada, o vídeo hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre o Gamepad para o Moppad, porque o que me fez sair do Gamepad para ir para o Mobile, para ir para o Moppad? Mano, tem coisas aí que eu quero explicar para vocês, quero mostrar com detalhe, porque eu recebia muitas mensagens, mas Frafra, você está dizendo que não dá para jogar, não dá para ruxar no Gamepad, dá sim, dá para melhorar, dá para evoluir, rapaziada, sempre deu, só que tipo, eu deixei bem claro rapaziada, para ruxar é meio limitado, não é impossível, você vai conseguir ruxar, vai conseguir fazer as paradas, tá ligado? Aqui eu estou mostrando mais ou menos um Moppad aqui para vocês, para vocês ver como que é, né? Na esquerda e na direita, né mano? Tem, na direita você fica na mão e na esquerda você joga, é, praticamente com o Gamepad, é praticamente o Moppad, por isso que é Moppad. Então ó, vamos rolar uma partidinha aqui com o Gamepad, raizão, hein? Raizão, tá ligado? Aqui ó, vocês podem ver que o giro é bacana, só que ó, o limite é esse aqui rapaziada, muita gente não sabe, pra lá, ó, pra cá, tá vendo? Se fosse no mouse, se você fizesse pra lá e pra cá, ia dar quase um 360, se for mobile também, se você fazer pra lá e pra cá, vai dar praticamente um 360, quase, só que aqui no Gamepad, ó, tá vendo? Só se você segurar, aí que tá a sacada, você tem que segurar, toda vez que você for ruxar, você segura o analógico para o lado, ele gira e faz o procedimento, só que nisso de segurar, às vezes você se embola um pouquinho, é onde você tem aquela velha dificuldade, é, às vezes o tiro, ele não gruda tanto no inimigo, entendeu? É só essas coisinhas assim, mas ó, dá pra jogar? Dá, opa, aí tem uma movimentaçãozinha mais ou menos? Tem, tá ligado? Que nós tenta amassar também, né? Que nós não gosta de brincar com os putizinhos, nós bota é bala na boca deles, opa, pra, pra, pelãozão. Então rapaziada, brincadeiras à parte aqui, mas sim, eu tô o sucão mesmo aqui, eu sei disso, né? Tô só o suco do Gamepad, mas cara, é muito tempo, eu tô agachando em gom doente, mano, porque tipo, depois da atualização não pode mais agachar, então eu tenho três, tinha três meses ou quatro meses que eu não pegava o Gamepad, não ligava na realidade, então eu tô agachando aqui em gom doido, sabe? Toda hora agachando, ó, quer ver? Pode ver, quando eu vou arranjar alguém, eu agacho, mano, tá ligado que eu não tenho equilíbrio emocional ainda no controle, mas no Mopped eu já aprendi que não tem como abaixar, senão não dá capa, tá ligado? Aqui, o cara aqui deu uma capinha, gostoso, nossa, meu Deus do céu, eu agachei, mas deu capa. Agora aqui, vou mostrar um rushzinho, ó, o rush sempre funcionou, cara, sempre funcionou, eu sempre dei bala, mano, sempre dei bala no Gamepad, esse negócio de não funcionar rush, não dá pra rushar, não sei o que, é conversa, gente, não tem, tem como rushar sim, só que é limitado naquele quesito que eu disse pra vocês, se movimentar pro lado, dar um giro 360, aquelas coisas que são um pouco mais avançadas, que eu vou mostrar no Mopped ali daqui a pouco. Pera aí, deixa eu ruxar nesses caras aqui, ó, eu tô agachando igual um doente, mas não sou doido, velho, não dá, velho, vou ter que ruxar igual um doidão de bocão, vai, vai, assim pelo menos eu não agacho, vai, balança pro lado, balança pro outro, já dá aquele rajadão, já dá aquele capa, o cara passou do meu lado, já toma também, vai cair, vai cair, tem pra todo mundo, já dá aquele capinho, o cara não entendeu nada, aclipado, aclipado, vai ficar bonitinho, vai, ai, beleza, tamo junto, é nóis, é nóis. Então, rapaziada, vamos aqui pro Mopped, olha o giro, que delícia, ó, tá vendo? Já não é parado igual uma analógica, você tem totalmente o controle, a diferença é essa, cara, é, se o Mopped fosse tão liso assim, né, a gente conseguiria jogar com a facilidade grotesca, né, mano, porque até então, o Mopped é muito gostosinho, mano, é muito gostosinho, porém, por isso, isso que me fez mudar, cara, vim pro Mopped, essa, ó, esse aqui você tá soltinho, ó, tá tranquilo, quer ver, ó, o cara tá ali, ó, ó, você dá ali, ó, fora que o tiro é preciso demais, tá vendo, ó, é tanto trilhões que não dá nem pra enxergar, o tiro fica muito preciso quando você joga Mopped, no Mopped, pergunta jogador de Mopped se a gente não fica mexendo todo dia em botão de tiro e sensibilidade, pergunta, se falar que não é mentiroso, tá ligado? Aqui não tem negócio de sensibilidade não, ó, ó, o balanço é gostoso, vocês podem ver aqui, ó, Mopped, ó, botei até essa clipadinha pra vocês entenderem melhor, olha a movimentação, rapaziada, não tem como eu voltar pro controle por conta disso, rapaziada, é porque isso que eu queria, ter movimentação, ter um rush gostoso, conseguir jogar facilmente de 12, dar tapão assim, tá ligado? Então, esse é o quesito. Então, vocês viram aí a diferença, rapaziada? É coisinha mínima, mano, mas tipo, ajuda muito na hora de rushar, de você fazer aquela gunfightzona de longe e tal, então, ó, espero ter tirado a sua dúvida, espero ter te ajudado de verdade, então, acho do Fra Fra aqui, tá? Deixa o seu likezão antes de sair do vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, veja se o sininho tá ativado, ativa o sininho pra receber todas as notificações do que eu posso dar aqui, viu, carinha? Viu, meu parceiro? Tamo junto, é nóis. Ó, vou voltar com as lives e tal, o Fra Fra tá treinando bastante pra voltar esbagaçando, tá ligado que nós tá querendo vir esbagaçando, né? Então, rapaziada, um beijo no coração de todos aí, tamo junto, Vapo, é nóis, valeu!